Música Saber exatamente o que o consumidor pensa sobre determinado produto ou serviço é um dos grandes desafios para as empresas. Antes de investir, o empresário precisa de informações e dados consistentes. O trabalho deste Instituto de Pesquisas é justamente coletar e fornecer essas informações tão importantes, de maneira customizada e de acordo com a metodologia adequada à necessidade do cliente. O nosso atendimento busca entender muito bem o escopo desde o momento em que ele é transmitido para nós. Nós discutimos esse escopo, nós trabalhamos os processos que vão ser utilizados para fazer a pesquisa e nós, dentro do nosso processo, posteriormente, a gente, na entrega, customizamos o formato da entrega de acordo com a sua necessidade. O Instituto de Pesquisa atua em todos os estados do Brasil e tem 95 colaboradores. Eles coletam dados do mercado todos os dias e de maneira detalhada para responder questões tanto do varejo quanto da indústria. Pensando em metodologia, nós temos que entender claramente o escopo. Esse escopo é detalhado internamente para uma área de análise, onde vai entender claramente a demanda do nosso cliente. Com essa informação, internamente, ele reúne-se tanto com o pessoal de operações quanto de TI para trabalhar o desenho dessa informação que vai ser captada no ponto de venda e quais são os parâmetros que nós vamos utilizar até mesmo para, internamente, nós auditarmos o dado que foi coletado. Posto isso, o dado é captado, vem para a área de análise e a análise trabalha este dado com o intuito de validar o dado que foi coletado, que esteja dentro do escopo e se há uma necessidade de captar novamente a pesquisa, os dados. E no final nós entregamos. Essa entrega é feita, customizada para o nosso cliente, onde ele pede ou que seja em uma determinada linguagem, em um formato de relatório e assim por diante para atender a demanda que ele precisa das pesquisas que ele contratou. O Instituto, que tem cinco anos no mercado, atende clientes de diversos segmentos e garante agilidade e segurança na entrega das pesquisas. Tudo isso, graças à tecnologia, aliada a um bom trabalho de gestão. A tecnologia trouxe agilidade, trouxe segurança, porque eu consigo entender aonde está sendo feita essa pesquisa, eu consigo trazer evidências como fotografias, etc., para sustentar uma determinada informação, não é isso? E dessa forma, confere uma segurança para o nosso cliente, sabendo que nós temos uma forma de monitorar como está sendo captado o dado no ponto de venda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho